Estourante então, vem! Olha aí, como é que tá o repertório? Grava aí, Jairu Bins! Mas se seu ex não te quis, tem quem queira Mas como foi, viveu e perdeu-se de bobeira Que tal tal tempo de compromisso? E vem curtir a vida de sofrer Comigo, moçadão, eu quero me meter na relação Mas como pode dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem mais E se ele duvidar do que tu é capaz Você chuta o balde, nós mete o louco Se agra de paz, vai, olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento, então vai Desce, 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 desce com tensão Mas senta, 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 vai tá rolando a budinha Tem essa de ficar apaixonada E troca amor, vem curtir a putaria Que vai, que não, vai Mas desce, 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 dom E senta, 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 vai travando a bundinha E essa de ficar apaixonada, troca amor e recuti a putaria Estoura aí, meu patrão Matheusino Quixada Eu daço o banhão, se virar em nove de cinco Fora aí de sonogueira, é tonogueira É condicionadora, faz embreagem Mas então eu exalte que isto tem que queira Mas como foi que te perdeu assim de encobeira Que tal dar o tempo de compromisso Mas vem curtir a vida de solteiro comigo, moça não Quero me meter na relação Mas como pode dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvida do que tu é capaz Mas você chuta o balde Mas mete o louco, se anda de paz Vai, olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai Vai, desce, 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 desce com tesão Vai, senta, 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 vai travando a bundinha E essa de ficar apaixonada, toca amor e recuti a putaria Estou na mão e recuti a putaria Estou na mão e recuti a putaria Olha que se tu quer swing e pode vir pra cá A banda aqui é top, você pode acreditar Tem que ficar parado quando começa a tocar Esse é meu forró dos top, é melhor do que já Olha que se tu quer swing e pode vir pra cá A banda aqui é top, você pode acreditar Tem que ficar parado quando começa a tocar Esse é meu forró dos top, é melhor do que já O forró é top, não aguenta a pressão Esse é o piseiro que balança o paredão Aqui é top, é forrozeiro, aqui é top, é forrozeiro Pra bater nos paredão e tocar no Brasil inteiro É top, é forrozeiro, é top, é forrozeiro Swing nem se fala, vai começar o piseiro Olha que se tu quer swing e pode vir pra cá A banda aqui é top, você pode acreditar Tem que ficar parado quando começa a tocar Esse é meu forró dos top, é melhor do que já Mas se tu quer swing e pode vir pra cá A banda aqui é top, você pode acreditar E quem fica parado quando começa a tocar Esse é meu forró dos top, é melhor do que já O forró é top, não aguenta a pressão Esse é o piseiro que balança o paredão Aqui é top, é forrozeiro, aqui é top, é forrozeiro Pra bater nos paredão e tocar no Brasil inteiro Aqui é top, é forrozeiro, top, forrozeiro Swing nem se fala, vai começar o piseiro Aqui é top, é forrozeiro, aqui é top, é forrozeiro Pra bater nos paredão e tocar no Brasil inteiro Top, é forrozeiro, é top, é forrozeiro Swing nem se fala, vai começar o piseiro Olha o Pé Forró E Sariotinho perto de boa viagem Tá comigo MT Multimarcas Ora, Silvio Alsonza Multimarcas Estourou Brito, céu, é melhor do que Xadá Ora, Jonathan, divulgações Escreve o CD Recondicionadora, faz embreagem Mostra pra que vem o Gaspar Repertor do vó do estoque Compou o Soluciondo Kikão Esse é nosso O balançado, o zumbiado da morena É no forró, e ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a zumbi na que a morena quer dançar Do balançado, o zumbiado da morena É no forró, e ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a zumbi na que a galera quer dançar E toca, e toca, e toca, e toca, e faz o lera mexer Olha que toca, e toca, e toca, e esse solinho que a morena quer descer Olha que toca, e toca, e toca, e toca, e toca, e faz o lera mexer Olha que toca, e toca, e toca, e toca, e faz o lera mexer E aí Grava aí, Jairo Mix Pareçou de boa E o que é cavalo, galera de São Paulo Galera, eu sou louqueira Tô balançado, sou vinhado da morena É no forró E ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a segunda Que a morena quer dançar Tô balançado, sou vinhado da morena É no forró E ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a segunda Que a galera quer dançar E toca E toca E toca Que a galera quer mexer Olha aqui E toca Esse solinho que faz ela enlouquecer Eu disse toca E toca E toca A morena quer mexer Olha aqui E toca E toca E esse solinho que faz ela enlouquecer Ora meu patrão Dejando a mídia Caro da mídia Dejilhar CD Se virar em novo adesivo E condicionadora faz embreagem Bora Matheus Frius e o atleta de Fortaleza Rapaz Pizzaria de pedras Estou aí meu patrão Matheus Frius e o atleta de Quixada Bora Ricardo Bolão da sorte Da escadureira Pare de um pai e filho Pare de um pancada Assim E tá pensando que eu sou o quê? Vai sempre que eu quero não tá de escondido Eu abri minha agenda pra tu ver Tô combinado de arrasar Eu gosto dessa maluca Mas tá brincando comigo Ela é bola gostosa Só que já deu pra você Oi Te liguei Deve tá ocupadinha E tudo bem Tá com outro contadinho E te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem Tá com outro contadinho E quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Mas quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar É apertório novo Eu gosto do meu padrão Edson Nogueira Edson Nogueira Galera de São Paulo Eu nasço do Bahia E Tá pensando que eu sou o quê? Vai sempre que eu quero não tá de escondido Se eu abri minha agenda pra tu ver Tô combinado de arrasar Eu gosto dessa maluca Mas tá brincando comigo Ela é bola gostosa Só que já deu pra você Oi Eu te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem Tá com outro contadinho E te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem Deve tá ocupadinha Deve tá ocupadinho Mas quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Tu foi sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Grava aí Grava aí E depois que foi uma vez A cocota viciou Dizem que é outro Dizem que é outro dia Até o marido O marido largou Da camada nos való que deu um papo nas amigas Tu vai pra mim Tu vai pra onde? Eu vou pro baile na Colômbia Porque quero putaria Pra começar de noite E só terminar de ti Salta checa Na chequinha Bota tudo Na novinha Salta checa Na chequinha Bota tudo Na novinha Pizzaria Tio Pedras Bota meu patrão Jensinho Bora aí Ingrid A melhor de boa viagem Bora Rai Lânio Paredão do Paulista Paredão Pouso Pessoa Caiu Os voleiros No Fox Vai cadar MT Multimarcas Samuel Souza Multimarcas Paredão Estranho Léo C.D. Fortes Eu era playboy na cidade Curtia balada Piscina Tomava chandão Andava de carro importado Era roupa de macro Fundo Então conheci vaqueijado Comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora eu só lo comigo Querendo pinar Rabetou Meu alazão Era playboy na cidade Curtia balada Piscina Tomava chandão Tava de carro importado Era roupa de macro Fundo Então conheci vaqueijado Comprei um cavalo E virei vaqueirão Agora eu só lo comigo Querendo pinar Calma, morena, tenha calma E o raqueiro gosta Quando ela encosta, Rabena Calma, morena, tenha calma E o raqueiro gosta Quando ela encosta, Rabena Toca aí, carreta do modinho Olha o sopa, ouvindo MG Bride É condicionador, faz ebreagem Eu era pregoia da cidade, curtia malado Me sentou mal, chandou Andava de carro importado Era roupa de maco, é fumo do bom Então conheci maqueijado Comprei um cavalo e virei vaqueirão E agora é o solo comigo Querendo empinar, rabeto do meu alazão Eu era pregoia da cidade, curtia malado Me sentou mal, chandou Andava de carro importado Roupa de maco, é fumo do bom Então conheci maqueijado Comprei um cavalo e virei vaqueirão E agora é o solo comigo Querendo empinar, rabeto do meu alazão Calma, morena, tenha calma E o raqueiro gosta Quando ela, quando ela encosta Rapeta E calma, morena, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Calma, morena, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Estou aí, meu vaqueiro Giliard Show do real Cleiton Veras Brito, céu A melhor do que já dá Tá comigo Forró MT Multimarca Bora, meu vaqueiro Fernando Agada Mercaloria Emelho do Paredão Carreta RR Grava Jairo Mix Foi no swing É no piseiro Estourou de novo Gaspar E olha ela E olha ela Filha de papazinho Vindo na favela E olha ela Mas desmanjando sedução Ainda do evoque Remolar no paredão Olha ela E olha ela Filha de papazinho Vindo dançar na favela E olha ela Desmanjando sedução Dançando É no evoque Com som do meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo Subindo Remolar no paredão Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão Desceu Subiu Com a mão no paredão Acorte aí Cléve de som Bora de dia Jacaré MT Multimarca Sim E olha ela Mas olha ela Filha de papazinho Vindo dançar na favela E olha ela Desmanjando sedução Dançando E não é rock É o som do meu paredão Olha ela Mas olha ela Filha de papazinho Vindo dançar na favela E olha ela Desmanjando sedução E estremece o paredão Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão Desceu Subiu Suiga Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no paredão Desceu Subiu Com a mão no paredão Graveço, pancadão, é o doce dele De N.A.C.D. Grava aí, Jairumi Isso, o ingue é esse, Gaspar Garreta no botinho, parede um reação verde Galéu de Rumi, ações, garreta, moça, por Estoura aí, meu parceiro, o grego da mídia Giliacene, GV História de Itapiúna Jonathan, divulgação Ué, que forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai furando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo sentar A gente preparado, tá botando é pra torna Vai forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai furando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo sentar A gente preparado, tá botando é pra torna Éero, 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 o povo gosta do piseiro É que forró pra ser bom, tem que ser no interior A moto vai furando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo sentar E a gente preparado tá botando pra tona Mas forró pra ser bom, tem que ser no interior A moto vai furando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo sentar E a gente preparado tá botando pra tona Ero, 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 porro gosta do piseiro Mas ero, 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 porro gosta do piseiro 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 Eringue jeans, Rplay jeans Agora minha amiga heridânia Faredão é dinheiro E pirói nova adesivo de bovinagem Faredão pai e filho Faredão do pituca Olha aí, como é que tá o repertório do O poço do Luciano Quicão Essa toca no paredão, riacho verde E acabou a festa, meus amigos, quer beber Mas vamos lá pro posto ver o dia amanhecer Chama logo as amigas que o esquema tá armado Levo a quatro aí que eu levo quatro no meu carro Eu quero beber, eu levo as meninas Lá pro posto de gasolina Eu quero beber, eu levo as meninas Lá pro posto de gasolina Mas e depois das quatro todo mundo tá travado E depois das quatro todo mundo tá largado E depois das quatro todo mundo tá chamado É um lá no banheiro e o outro dentro do carro Mas e depois das quatro todo mundo tá travado E depois das quatro todo mundo tá largado E depois das quatro todo mundo tá chamado É um lá no banheiro e o outro dentro do carro Já era o mix, bebendo o paredão Se mirói da me adesivo, paredão é dinheiro O rascar eu daço do banhão Sim! Mas acabou a festa, meus amigos, quer beber E vamos lá pro posto ver o dia amanhecer Chama logo as amigas que o esquema tá armado Levo é pra tu aí que eu levo quatro no meu carro E acabou a festa, meus amigos querem beber E vamos lá pro posto eu ver o dia amanhecer Chama logo as meninas que o esquema tá armado Levo é pra tu aí que eu levo quatro no meu carro Eu quero beber, eu levo as meninas A poupa de gasolina Eu quero beber, eu levo as meninas A poupa de gasolina E depois das quatro todo mundo tá travado E depois das quatro todo mundo tá largado E depois das quatro todo mundo tá chapado É um lá no banheiro e o outro dentro do carro Mas e depois das quatro todo mundo tá travado E depois das quatro todo mundo tá chapado E depois das quatro todo mundo tá largado É um lá no banheiro e o outro dentro do carro Olha o sucesso aí, forró dos top FGCDs, o rei dos férdios Lebe CD, de jânio na mídia MT Multimarca, lógico e investe Recondicionadora, faz ebreagem Samuel Souza, Multimarca Leandro Beto Rápido Jones de Rugação Camarás Gordim Forró dos top também fala de amor, rapaz Essa toca no gol do S.O. Júnior, uma táxi estourada, tamo junto E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Cometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu E não vai faltar o amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu E não vai faltar o amor e o resto, cuida a Deus Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu E não vai faltar o amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu E não vai faltar o amor e o resto, cuida a Deus Isso que é esse, Gaspar Bora, minha amiga, para a Silva de Pedra Branca Para a Produção Esparedinha M4 Paredão Raimundo Mesquita Ricardo Bolão da Sorte e Chora tá comigo Olha aí, como é que tá o repertório Corrado, estou falando de amor Paredão, Paredão, na RDR Paredão, 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 Paredão Olha, não tem reto, não muda, não prender Como é que o seu costume se me machucar Correndo tem saudade, não me liga Usar de nada pra gente pra eu te ligar Mas vou me dar um tempo Não vou me procurar Olha que eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Toda saudade, não vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mais feliz E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mais feliz Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Olha, não tem reto, não muda, não prender Olha que o seu costume se me machucar Correndo tem saudade, não me liga Usar de nada pra gente pra eu te ligar Mas vou me dar um tempo Não vou me procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Toda saudade, não vai se tocar E era eu E era eu O amor da sua vida Mais feliz E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas nunca percebeu Mas nunca percebeu E era eu Que te amava todo dia Final de semana já começa a imaginar Cair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp zelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Música 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 Música